Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para comentar um tema que nesta semana foi aí, que ocupou as páginas, os noticiários, mais uma vez o anúncio de vida extraterrestre. Mas será que é isso tudo mesmo? Marte já ocupou esse papel aí, várias vezes, cientistas da NASA, de outras agências espaciais, anunciaram a possibilidade de vida no planeta vermelho para depois perceberem que não era nada daquilo. Eu tenho várias postagens no meu blog criacionismo.com.br. Se você colocar lá no buscador Marte, você vai encontrar dezenas de comentários a essas pretensas descobertas de vida no planeta Marte, que também acabaram não se revelando nada disso. Agora o novo candidato a supostamente ter vida ali é um outro vizinho da Terra chamado Vênus. Só que seria talvez o menos provável dos planetas aqui próximos da Terra, porque só a temperatura de Vênus passa de 400 graus Celsius. E eu convidei aqui para falar comigo sobre esse assunto alguém que tem gabarito, o doutor Rodrigo Melo Gomes, vou apresentar aqui para você já. Ele é professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da Federal de Goiás, da UFG, e mestre e doutor em Ciências Biológicas e Biologia Celular e Molecular pela Universidade de Maringá. É isso, doutor Rodrigo? Exatamente. Portanto, alguém tem informação para poder comentar esse assunto, até porque tem que ver com biologia, com química orgânica, e nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre essa descoberta aí, não sei nem se é descoberta, podemos chamar assim, da tal da... como é que chama a substância ali, doutor Rodrigo? Que é uma molécula... Um átomo, fosfina, um átomo de fósforo e três de hidrogênio. Doutor, isso é suficiente para a gente dizer que vida foi descoberta? Aliás, deixa... Já vou descarregando tudo que eu tenho aqui de informação, depois não te interromper mais, tá bom, doutor Rodrigo? Eu quero mostrar aqui para os nossos amigos a notícia, aquilo que foi publicado na imprensa popular. Eu tenho aqui, por exemplo, a matéria que saiu na revista Exame, no site da Exame. Cientistas encontram possível sinal de vida em Vênus. Aqueles foram até mais comedidos, né? Porque alguns sites que eu vi, nem a palavra possível colocaram. Já deram a ideia de que encontramos vida em Vênus. Diz aqui, então, o subtítulo, cientistas de diversas nacionalidades anunciaram, nesta segunda-feira, dia 14, a descoberta da presença de gás fosfina na atmosfera do planeta. Depois, então, o doutor Rodrigo vai comentar se essa descoberta é suficiente. Eu gostei de uma matéria aqui no G1, que foi publicada algum tempo depois, que já colocou aqui uma certa ponderação. A doutora Duília Melo. Aliás, é o teu sobrenome aí, né, doutor? Ela diz assim, o título diz assim, anúncio de sinal de vida em Vênus é imprudente e precipitado. Ela que trabalha ligada aí à NASA, né? Eu gostei da postura dela, está aqui a foto, né? Algumas declarações da doutora Duília aqui, ó. As pessoas, às vezes, na ansiedade de mostrar resultados, especialmente no meio acadêmico, científico, né, acabam cometendo erros. Mais uma aqui, ó. Estamos em uma fase muito complicada da ciência, com as pessoas negando a ciência. Então, é preciso ser muito cuidadoso. Verdade, né? Porque se dão aí tiro no pé, isso acaba colocando a ciência, a pesquisa científica, digamos assim, né? Mais precisamente, na berlinda, né? Só que são dois instrumentos completamente diferentes, aponta a astrofísica brasileira. Era preciso que fosse feita uma reconfirmação com o próprio alma. Interessante que quando a gente vai até o artigo original que está aqui na sua tela, ó, da Nature Astronomy, a gente vê aqui que não é tudo aquilo, né, que a mídia popular divulgou. Até quero ler pra vocês aqui uma citação desse artigo aqui. Aqui está a fonte original, ok? Quem quiser depois pesquisar. Diz aqui o trecho, traduzindo aqui rapidamente, né, que mesmo que confirmada, enfatizamos que a detecção de fosfina não é uma evidência robusta pra vida. Olha, eu fico até envergonhado às vezes, doutor, porque com os meus colegas jornalistas, sabe? Porque se está aqui no texto original, né, se aqui eles fazem a ponderação, por que quando publicam nas matérias aí, nas revistas populares, né, nos jornais, não são também tão ponderados e acabam fazendo uma bagunça às vezes, né? Diz aqui mais que o ambiente ali em Vênus é extremamente desidratado, tanto quanto hiperácido. Então, bom, mais uma indicação aqui de leitura pra vocês, antes de nós começarmos aqui a ouvir o doutor Rodrigo finalmente, no meu blog Criacionismo tem um artigo do doutor Marcos Eberlin, que é doutor em Química, foi professor muitos anos ali na Unicamp, dirigiu o laboratório Thomson de espectrometria de massas. Nesse artigo aqui, Banquetes e Migalhas, você pode ir no buscador do meu blog criacionismo.com.br, coloca no buscador lá, migalhas, você já encontra esse artigo aqui, olha. um longo artigo em que o doutor Marcos Eberlin mostra por que a Terra, e tanto quanto nós sabemos, aqui próximo da Terra, só ela, né? Pode realmente abrigar vida. Não é tão simples encontrar um planeta capaz de abrigar vida como alguns aí tentam fazer parecer, né? E no meu canal no YouTube, Michelson Borges, procure lá a Semana da Criação. É uma palestra que eu tenho aqui de mais de uma hora, em que eu falo sobre o ajuste fino das condições que possibilitam a existência de vida na Terra. Então, não é tão simples também, assim como as pessoas possam pensar que é, né? Você ter vida em um planeta. E eu quero, então, pedir que o nosso amigo, então, convidado de hoje, o doutor Rodrigo, comente um pouquinho, então, sobre essa descoberta. fosfina, doutor Rodrigo, que negócio é esse? E será que é tudo isso mesmo que vocês estão dizendo por aí? Pois é, Michelson, eu agradeço muito pelo convite, para mim é uma grande honra. Imagino que você já sabe, eu já te falei várias vezes, que você é um grande amigo, uma pessoa por quem eu tenho uma estima, um carinho muito grande. E estamos aqui para falar sobre esse assunto, né? Veja, eu acho que antes de falarmos um pouco sobre o que é a fosfina e sobre o que representa esse trabalho que foi publicado na Nature, né? Uma revista, assim, de grande conceito no mundo científico, no mundo acadêmico, mas que gosta muito de publicar trabalhos cujo rendam-lhe títulos, títulos, quando eu falo, títulos do trabalho, né? Que tem mais cara de matéria de jornalismo mais sensacionalista do que... A Void, a Void, a Void, a Marrom. Exatamente, né? Então, assim, se não tiver um impacto midiático, parece que a Nature não gosta muito, é uma impressão que eu acabo adotando. Não estou dizendo que não seja uma revista prestigiada, né? Não é nada disso, realmente é a maior de todas as revistas do meio científico, mas eu tenho essa impressão, né? E quando a intenção é venda, né? Como a gente vê aí no jornalismo, eu fico bastante preocupado. Eu acho que é, de fato, por isso que os colegas jornalistas adoram esse tipo de matéria, né? Porque causa grande impacto e vende, né? Está aí uma ótica de realmente ter lucro diante de coisas que... De assuntos que rendem, né? Bastante audiência, né? Mas vamos lá. Eu gostaria... Eu gostaria de dizer uma coisa só também, Rodrigo, que para quem esteja nos assistindo, pode parecer que estão atacando a ciência, né? Quando, na verdade, nós somos apaixonados pela ciência, né? Todo criacionista que se preze, né? Ele é como Newton, como Galileu, como Copérnico, né? Aqueles que fundaram o método científico, digamos assim, né? Que amavam a ciência tanto quanto a teologia. Então, nós somos apaixonados pela ciência. Nós valorizamos a pesquisa científica, acadêmica, né? Você é um doutor, né? Em biologia. Obviamente que você estuda, se pauta pelo método científico e valoriza isso. Agora, eu apoio o que a doutora Duilha, né? Disse lá na matéria da G1, publicada pelo G1 e entre outros, que uma hora dessas, o que acontece? Aí tem os pseudocientistas como terraplanistas, antivacinas e esse pessoal de teorias conspiratórias, que acabam pegando essas notícias estapafúrdias aí, sensacionalistas, e se alimentam disso. Porque depois, se isso é desmentido, o que eles vão dizer? Olha, a ciência errou. Não, não foi a ciência quem errou, né? A ciência, inclusive, quem sabe um dia a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? A ciência é uma ferramenta divina. Pode até chocar alguns do que estou dizendo aqui, mas quem sabe um dia a gente pode conversar e aprofundar esse ponto, né? Nem dúvida. Quem errou? Erraram pesquisadores que se adiantaram, foram incautos, né? E como disse o doutor Rodrigo, quem sabe buscando aí um pouco de visibilidade, né? Na mídia. Sem dúvida. Vamos lá. Por exemplo, a minha área de trabalho, eu trabalho com obesidade e diabetes, na minha linha de pesquisa. Eu tenho trabalhos que são trabalhos realizados com extratos de plantas, né? Nós isolamos moléculas de origem vegetal para o tratamento do diabetes, né? Buscando, né? Almejando a tentativa de encontrar algo que possa beneficiar a vida de pessoas com diabetes. E, de fato, nós já encontramos resultados muito interessantes. Mas a gente publica em revistas, obviamente, bem distantes do impacto que a nature tem. E nem gosto de ter que esses trabalhos tenham visibilidade na mídia. Por quê? Para um jornalista mal intencionado vir afirmando, ah, o professor Rodrigo lá da UFG descobriu a cura para o diabetes. É fácil. E depois, para eu, né? Corrigir uma afirmação equivocada dessa é muito difícil. A gente já teve casos de pessoas que perderam a carreira, né? Tiveram suas carreiras destruídas por conta dessas situações, né? Teve um professor, não me lembro agora, de uma universidade paulista, né? Que tinha descoberto alguns resultados interessantes lá, como a molécula fosfetalonamina, se não me engano, né? Para o tratamento do câncer. Ah, lembro. Deu aquela repercussão negativa toda, né? A carreira dele foi para o Beleleu, né? Mas vamos voltar à questão... A fosfina, né? A fosfina está longe, sabe outro dia. Mas a fosfina hoje é o... Exato. É o paladinho aí, né? Exato. Do nosso papo aqui. Veja bem, eu acho que a gente precisa responder uma pergunta central, mais importante ainda do que falarmos sobre a fosfina, que é a respeito do que é a pergunta central da biologia, na minha opinião, né? O que é vida do ponto de vista biológico, né? Bom, de maneira muito simplificada, a definição seria um organismo que consegue realizar, ter suas atividades metabólicas através de reações químicas e também, com isso, ele manter a informação que ele contém e ainda se reproduzir passando essa informação para descendentes. Então, a forma de vida mais simples que nós encontramos aqui na Terra são os organismos procarióticos, né? Os procariontes, as células, os organismos de vida unicelular, né? Uma única célula que tem essa capacidade intrínseca dela realizar suas atividades metabólicas, as reações químicas que acontecem dentro dela, metabolizando substâncias do meio ambiente, né? E armazenando informação, o seu material genético e a capacidade ainda de transmitir essas informações genéticas para descendentes, né? Essa é a definição básica de vida. E nem os vírus, né? São catalogados dentro desse aspecto de definição, não são considerados seres vivos porque eles não têm maquinaria suficiente para realizar seu próprio metabolismo e a sua própria transcrição gênica e tradução gênica, né? Ele precisa infectar uma célula para usar a maquinaria da própria célula, hospedeira, para conseguir continuar se replicando, né? Bom, agora a gente encontra uma molécula gasosa, né? Na atmosfera, ou seja, em camadas mais elevadas, né? Da superfície de um planeta. Como você vem disso... Eu posso até pensar, né? Que encontraram na superfície, ali num lago, né? Exato. Lembre-se, né? São 460 e poucos graus Celsius, né? Superfície. Pois é. A molécula estava na atmosfera. Para começar, né? Exato. Exato. E um planeta extremamente quente, como você falou, quase 500 graus Celsius, com a pressão extremamente elevada, 90 vezes maior que a nossa aqui. E aí cogita-se, então, a possibilidade de que esse gás teve uma origem biológica, né? Ou seja, orgânica, né? E, assim, isso me faz voltar a pensar nas propostas que já foram criadas para explicar a origem da vida, né? A partir da não vida, né? A origem orgânica, de moléculas orgânicas que constituem os tijolinhos da vida, né? Das moléculas que garantem a vida. Essas moléculas orgânicas tendo a se originar de moléculas inorgânicas, né? E aí a gente volta lá para conceitos estabelecidos que nunca, né? É mais filosófico do que científico, né? E até hoje não conseguiu se provar que realmente a vida tenha surgido dessa forma aqui na Terra. Então, na tentativa de extrapolar isso, né? Que a gente chama de panspermia, que é jogar o problema para outro nível, fica-se buscando vida em outros planetas para trazer explicações para a origem da vida aqui na Terra. E aí, Michel, eu acho que nós estamos muito mal acostumados no nosso planeta, porque a exuberância e a quantidade de várias formas de vidas que nós temos nos tornam muito mimados e mal acostumados. Então, a gente acaba não valorizando a complexidade do que nós chamamos de vida, né? Porque a gente esbarra em vida o tempo todo. Quando você anda aí na rua e vê uma pequena moitinha, um pequeno pezinho de mato, mato, né? Uma erva daninha, você não leva em consideração que ali é um organismo vegetal, com células complexas, com moléculas complexas que possibilitam esse ser vivo produzir sua própria energia através da fotossíntese, que depende da luz solar para isso. Então, você vê uma conexão entre um astro, que rege o nosso sistema solar, que emite um comprimento de onda específico, que é captado por moléculas específicas, dentro de organelas específicas, de células específicas. Então, assim, são muitos detalhes que, de maneira corriqueira, a gente não dá o devido valor, né? E não entende a verdadeira complexidade. Então, encontrar um gás, ou supostamente um gás, né? Eu não quero aqui pôr em xeque os resultados obtidos pelos colegas da área da astronomia, mas, na minha área, nós trabalhamos muito com alterações morfológicas, ou seja, a gente estuda alguns tecidos, tecido cardíaco, músculo do coração, fígado e por aí vai, e a gente faz isso através de microscópios. É um pouquinho parecido com o que os colegas fazem, mas eles usam telescópios, né? E quando eu estava no doutorado, trabalhando com obesidade, em busca de alterações morfológicas no fígado, eu fiz lâminas histológicas para estudar esse tecido, né? E aí, quando eu peguei, foi a primeira vez que eu comecei a estudar mais a fundo a histologia, né? E quando eu peguei e olhei aquelas lâminas no microscópio, eu fiquei super empolgado, porque eu vi várias coisas diferentes. E aí eu fui levar para a minha orientadora de doutorado, falei, professora, olha só, achei coisas muito legais aqui, nosso modelo deu muito certo. Aí ela, muito calmamente, olhou para mim, com sorriso no rosto, e falou assim, calma, o que você obteve aqui são artefatos, ou seja, erro de técnica, né? O meu corante estava com precipitados, né? Moléculas ali do corante em si que deveriam estar mais purificadas, né? Acabaram precipitando e apareceu ali na minha lâmina, eu achando que era alguma alteração morfológica. Assim, eu não quero questionar os resultados, mas pode até ser, né? É muito distante, são várias condições que a gente ainda não conhece num outro planeta tão distante que pode dar algum ruído no nosso resultado. Então, eu acho que os pesquisadores foram muito prudentes, né? Em ter toda a cautela nas afirmações que eles fizeram, mas daí vem os colegas jornalistas, né? Não tenho nada contra, eu acho que é uma profissão maravilhosa que pode, né? Promover a divulgação de coisas relevantes para a vida das pessoas, mas alguns acabam explorando, né? Com o intuito de vender essas informações equivocadas. Então, assim, a própria fosfina em si, a gente sabe que aqui na Terra, né? A maior fonte produtora dela são organismos vivos, sim, unicelulares, né? Mas existe, né? Também a produção delas a partir de reações inorgânicas, né? Em bucões, raios. Então, quem nos garante que, dadas as condições ambientais que nós temos em Vênus, que a produção dessa molécula lá que aparece naquela atmosfera não seja por origens não biológicas, né? Então, é muito precipitado, sim, fazer esse tipo de afirmação e eu concordo plenamente com a minha colega Melo, não lembro o nome, mas lembro o sobrenome, que, inclusive, trabalha na NASA, né? Quando ela afirma que a gente não pode ser precipitado dessa... Sem dúvida, concordo plenamente com ela. É verdade. É bom também que a gente diga o seguinte, né? Quando astrônomos, né? Ou mesmo aqueles que estudam a possibilidade de vida, né? Em outros planetas, né? Que são os... Bioastrônomos, acho que seria isso, né? Parece que tem um outro nome para essa pesquisa aí. Aliás, alguns até acham interessante. É o único tipo, é o único ramo de pesquisa que você não tem um objeto de estudo, né? Porque você está lidando com algo que está lá fora, né? Enfim, quando eles obtêm alguma informação de estrelas ou de exoplanetas, né? Talvez a impressão que as pessoas não muito ligadas ao meio aí, né, tenham, é de que alguma navezinha foi lá, coletou uma amostra e trouxe para ser observada aqui ao microscópio. Não é assim, né? São, como você disse, né? Telescópios e espectrômetros, né? Que analisam o comprimento de onda da emissão de luz que vem dessas estrelas, que refletem nesses planetas. E aí, com essa medição, com essa análise em espectrômetros, é que eles conseguem determinar os tipos de compostos, né? Que há nessas atmosferas ou o tipo de estrelas, enfim. É uma observação bem indireta e quem sou eu para também aqui é colocar em xeque esse tipo de observação. Não estou nem... Não vou nem entrar nessa seara, obviamente. Agora, as pessoas deveriam saber também, né, que não é uma coisa assim tão precisa, né? Como disse aqui o doutor Mello, né, doutor Rodrigo, às vezes numa observação aqui na Terra, né, muito mais direta, pode haver inconsistências, né, margem de erro, né? Imagine algo que está lá tão distante, né? Outra coisa também que você mencionou aqui de passagem, doutor Rodrigo, mas que eu acho bem interessante, inclusive eu quero fazer disso o meu TCC na pós-graduação em Biologia Molecular, que eu estou fazendo, né? Que é a panspermia cósmica, né? Eu li um artigo científico algum tempo atrás, numa revista mundial de biofísica e Biologia Molecular, em que os autores, são reconhecidos na área, eles admitem, né, que todas as experiências feitas aqui na Terra para tentar demonstrar que a vida poderia surgir de não-vida, deram em fracassos deprimentes. Eu estou citando agora textualmente um trecho dessa matéria, desse artigo. E aí, então, eles começam a tratar da panspermia cósmica, que é a busca de vida fora da Terra, uma vez que se admita que aqui na Terra realmente não haveria tempo nem condições para que a vida surgisse e chegasse ao nível de complexidade que verificamos hoje em dia com essa biodiversidade toda, né? Mesmo em 3, 4 bilhões de anos, isso não seria possível. Quem está dizendo isso não sou eu. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para um outro vídeo em que eu trato desse artigo aí da Biophysics, essa revista científica respeitada, né, conceituada. Doutor Rodrigo, então, a gente vê realmente que existe também uma certa tendenciosidade, né, não só da mídia. Você falou dos jornalistas, né? Eu, como jornalista, admito que se fosse feito um bom trabalho em termos de jornalismo científico, se ele cumprisse seu papel seria uma bênção, né? Seria uma maravilha porque o jornalismo científico feito com competência, ele aproxima aquele mundo um tanto distante da ciência, da pesquisa de ponta, né? Das ciências duras, às vezes, daquele do indivíduo lá que tem a vida, né, no seu dia a dia ali comum, né? Então, o jornalismo científico poderia ser essa ponte, né, entre esses dois extremos, entre esses dois mundos, mas quando ele não faz bem o seu papel, né, não cumpre o seu dever de casa, em lugar de informar, distorce, né? Ou até desenforma. Então, eu também concordo com a sua chará, né, doutora Mello ali, no sentido de que foram precipitados e talvez até um tanto irresponsáveis, né? Agora, doutor Rodrigo, por que que nesse momento os cientistas que vêm, detectam, né, essas imprecisões, essas desinformações e tudo mais, não levantam a voz e dizem, olha, gente, assim como eles fazem, por exemplo, quando sai algum artigo que favorece o criacionismo, por exemplo, né? Quando, quem sabe até um, a gente vê isso no cenário político até, né? Quando um criacionista é escolhido por uma função pública, né? Aí eles se levantam e manifestam e criticam e falam e publicam, né? Por que que quando uma matéria dessa é publicada, quando um assunto tem que ser publicado e há uma clara distorção, comparando com a matéria original, com o artigo original da Nature, os mesmos cientistas, acadêmicos, não erguem a voz para criticar esse tipo de coisa? Por que essa parcialidade? Como é que você entende como você interpreta isso? É, eu vou falar de coisas que eu vivencio, né, no dia a dia da carreira, né? Bom, eu acho que não é novidade para os que me conhecem, eu sou cientista, né, o Michelson falou aí sobre um pouco do meu currículo, né? Não estou aqui representando a universidade onde eu trabalho, estou aqui representando eu mesmo, né? Ser pensante, posso falar por mim mesmo. Liberdade de expressão no país ainda tem, né? Exato. Ainda temos, né? E sou um criacionista, daqueles mais, como o Herblin gosta de falar, às vezes, dos mais sem vergonhas, né? Porque eu sou daqueles que, sim, acredito na literalidade do Gênesis, né? E para mim faz muito sentido e... E você está em boa companhia aqui, doutor Rodrigo, você está em boa companhia. Oi? Você está em boa companhia. Exato. A Knilton, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, Pasteur, né? E tantos outros que têm a mesma visão de que a vida só provém de vida, né? Os contemporâneos, né? Por exemplo, o próprio doutor Herberlin é um grande cientista, né? Francis Collins. Inclusive, ele tem uma cadeira na... Hã? Francis Collins, ele tem um projeto de genoma. Sim. Sim. E o Herberlin, é bom lembrar, que tem uma cadeira na Academia Brasileira de Ciências. Isso não é para qualquer um. Conheço grandes cientistas brasileiros que ainda não conseguiram isso, né? Mas vamos lá. Eu ainda vou voltar a falar do Herberlin por um aspecto que... Uma experiência que aconteceu comigo recentemente. Vamos lá. sobre essa pergunta que você fez, né? Vamos ver se eu consigo responder ela de maneira bastante precisa. Existe, dentro do meio acadêmico, eu vou usar essa palavra, talvez isso causa um certo asco para algumas pessoas, mas é a realidade, né? Bom, uma certa doutrinação, digamos assim, onde as pessoas são formatadas a tentar concluir qualquer achado, qualquer achado que se tem com o olhar, né? Uma lente marista. Ou seja, você já parte de um pressuposto filosófico, materialista, de que nada foi criado. Qualquer coisa que você possa observar tem que ter surgido do nada, né? A grosso modo. E aí, quando você parte desse tipo de pressuposto filosófico, que é um pré-conceito, você não abre margem para a possibilidade da vida e da complexidade que nós observamos ter sido criada. Então, você citou muito bem, né? Quando se acha algo, algum achado científico dá respaldo para o criacionismo, ele é ou deixado de lado, fala, você não vê a mídia falar, o jornalismo científico, digamos assim, falar sobre esse assunto. Por exemplo, tecido mole encontrado em fósseis de dinossauro. Eu nunca ouvi a mídia tradicional falar sobre isso. Inclusive, foi encontrado estruturas celulares intactas, não só tecido mole, um tendão, mas células sanguíneas intactas. Então, isso é uma descoberta grandiosa demais, que respalda o nosso posicionamento, a nossa cosmovisão que é criacionista. Aliás, doutor Rodrigo, quero te convidar ainda, já vou anunciar isso aqui, já vou te amarrar aqui, quero te convidar para fazermos uma gravação ou uma live juntamente com o meu amigo Everton Alves, que é especialista em paleontologia, já falamos disso aí, tecidos moles e fósseis de supostos milhões de anos. É uma descoberta tremenda, mas você não vê isso na mídia popular. Pois é, e ainda voltando da questão do que foi achado em Vênus, que eu acho complicada essa questão de longas distâncias, tanto métricas quanto longas distâncias cronológicas. Quando você fala de estudos assim, eu tenho, eu olho com um olhar muito cético, não estou dizendo que a pesquisa publicada na Nature não tem relevância ou os resultados não são precisos, mas a gente tem que olhar com um olhar muito cético, sim. E o cético não move a ciência também? Exatamente. E se perguntar, nessas horas acho que cabe muito a gente fazer perguntas e levantar dúvidas. A ciência se move desse jeito, não? Mas para não perder o fio da miada, da questão que você levantou, não se dá o devido valor quando se descobre evidências que dão respaldo ao criacionismo e se dá muito valor, muita evidência para descobertas que possivelmente corroboram com a ótica evolucionista. E quando se encontra resultados que negam a ótica deles, não se fala a respeito. ou quando o jornalismo exagera, como exagerou aí nessa descoberta, também você não vê nenhum cientista, nenhum acadêmico vir questionar esses assuntos. Mas isso acontece porque essa divulgação mediática ela acaba favorecendo e fortalecendo essa ótica de, vamos falar assim mesmo, eu não encontro outra palavra sinônimo mais eufêmico para usar nesse momento. A doutrinação na população. Então quando você fica jogando essas informações você vai reforçando o conceito materialista na cabeça das pessoas. E aí isso torna, distancia cada vez mais a possibilidade dessas pessoas terem um olhar verdadeiramente cético e questionador e acabam aceitando tudo isso como verdade absoluta. Então a gente vai formatando as gerações que vêm na sequência para assumir esses posicionamentos como verdadeiros. Quase um fideiro científico, digamos assim. Exatamente. Uma tentação que nós até meio pega sem questionamentos. Exatamente. Existe muita fé e religião, uma religiosidade nesse meio muito grande. E aí eu queria só contar brevemente o que aconteceu que eu falei a respeito do nome do Herblin que é um grande amigo para mim e é um grande cientista para o Brasil e para o mundo químico publicou mais de mil artigos científicos. Isso tem que ser ressaltado. Bom, o nome dele chegou a ser cotado para ele assumir a direção da CAPES e aí os amigos mandaram no grupo de trabalho olha um defensor do criacionismo ser indicado para a diretoria da CAPES onde é civil isso é um absurdo e começou aquela enxurrada de difamação da pessoa e eu sempre fico muito quieto porque eu não quero entrar nesses embates porque eu sei que magoa as pessoas e possivelmente a pessoa que sairia mais magoada nessa situação toda seria eu só que eu não aguentei e falei assim gente, vocês já olharam o látice dele o currículo látice dele eu não me segurei e eu falei assim nossa como se estivesse surpreso disfarçando eu conheço o Evelyn falei assim ele tem quase mil artigos publicados e ele está ele tem uma cadeira na Academia Brasileira de Ciências aí houve um silêncio geral todo mundo ficou quieto sabe assim alguns instantes aí uma pessoa falou assim quem garante que esses artigos dele foi ele mesmo que fez aí começaram a questionar questionar a credibilidade acadêmica do colega bom diante da evidência de que ele é um grande cientista inegável e poderia obviamente assumir a cadeira na Capes não restou outro argumento a não ser começar a denigrir a imagem dele né o ataque ad homine os argumentos ad homine para denigrir a imagem da pessoa né e assim é típico no nosso meio científico que se usa inclusive desses artifícios tá lamentável não deveria se a gente sempre pauta pelo olhar científico pela ótica acadêmica e da carreira acadêmica em si esse deveria ser essa deveria ser a bússola sempre né mas nem sempre é e aí a gente observa essas situações bastante constrangedoras mas foi divertido pra mim né dar uma cutucada nos colegas né foi divertido eu li um tempo atrás eu li vários livros de Carl Sagan né um grande astrônomo norte-americano ateu evolucionista mas que escreveu publicou muito né assim era um bom divulgador de ciência na mídia popular fazia isso com certa com grande responsabilidade né e eu me lembro de ter lido um livro O Universo Assombrado pelos Demônios ele falava assim ó que nós precisamos sempre de evidência adequada pra tirar nossas conclusões e formar nossa cosmovisão enfim né nessas horas quando eu leio coisas sobre a fosfina na atmosfera de Vênus eu me lembro de Sagan e talvez ele estivesse se revirando no túmulo se eu acreditasse nisso né se eu cresse na vida após a morte imediata antes da volta de Jesus né porque pra mim isso não é uma evidência adequada isso não é uma evidência suficiente pra se formar todo um edifício teórico né aí você mencionou também aqui doutor Rodrigo o naturalismo né o próprio naturalismo não é científico né ele é uma posição filosófica e muitas pessoas partem dele pra tirar conclusões ditas científicas né então é um argumento filosófico né quando vamos às as bases nós vamos perceber que tanto criacionistas quanto darwinistas partem de argumentação filosófica né se nós despíssemos a discussão desses desses componentes mais filosóficos ficássemos só no que é factual talvez chegássemos a conclusões bem interessantes né e outra coisa né você mencionou tratamos aqui rapidamente nessa questão da mídia e do silêncio né daqueles que poderiam estar criticando a postura desses jornalistas afoitos eu me lembro de uma matéria publicada em 98 veja eu era recém tornado criacionista ainda era fazia pouco tempo que eu havia abandonado a visão darwinista das coisas eu me lembro de ter lido na Folha de São Paulo uma matéria em que o jornal mostrava ali as discordâncias que havia entre dois expoentes da evolução naquele tempo o Richard Dawkins e o Stephen Gold né Gold faleceu pouco tempo depois e o Dawkins então despontou como um dos maiores defensores do evolucionismo moderno ok só que o que me chama atenção nessa matéria eu sempre cito em palestras eu tenho até o recorte guardado comigo é que o John Maynard Smith na época tido como um papa da evolução ele falou algo assim eu vou citar aqui de memória olha o Stephen Gold fala aí umas bobagens estou parafraseando o Stephen Gold fala umas bobagens aí na mídia escreve umas bobagens em livros mas vamos deixar quieto porque pelo menos ele fala a nosso favor né e contra os criacionistas você pode achar que eu estou falando aqui que eu estou exagerando se você duvida eu posso provar eu tenho essa citação eu tenho esse recorte né da matéria e eu confirmo já li também pronto né então você não vê ali uma honestidade intelectual você vê um clima de de luta de militância né na verdade ideológica vamos ser honestos né vamos tratar com fatos vamos deixar que a verdade fale por si mesma vamos fazer como Sócrates dizia siga as evidências levem aonde levar e se elas se levarem para a conclusão de que a vida existe porque foi criada abrace essa conclusão né se elas se levarem a Deus aceite o criador mas não faça com que o preconceito e evidências mínimas fundamentem a sua cosmovisão né inclusive se você me permitir eu gostaria de citar uma 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 claro situação semelhante é no livro pra mim um dos melhores livros de bioquímica que nós temos no mundo né que é o princípio de bioquímica de Leninger né é aonde as edições mais novas evitaram esse esse detalhe mas as mais antigas eu tenho é fala o seguinte no capítulo onde se trata de moléculas lipídicas né importantíssimas pra vida a estrutura das membranas lipídicas se não fosse a membrana celular não existiria vida como nós conhecemos uma estrutura extremamente complexa que inclusive tem informações contidas nela também isso é importante mas ele fala o seguinte ele falava né no início do capítulo falando sobre gorduras né banhas aí ele fala sobre uma estrutura que existe na baleia cachalote chamada órgão de espermacete na cabeça dela né e ele fala que essa baleia se alimenta de lulas né em grandes profundidades e aí em águas mais geladas quando ela afunda o órgão de espermacete a gordura fica mais sólida isso ajuda ela na flutuabilidade e ele fala assim isso é uma grande evidência da evolução eu pergunto assim mas em que momento você começou o capítulo falando sobre lipídios estruturas complexas né em nenhum momento você falou da origem dessas estruturas muito menos da origem do órgão de espermacete muito menos da origem da cachalote e você fala que a evidência da evolução né é uma é religião isso é religião né então às vezes eles falam que nós somos obtusos o nosso olhar é obtuso somos fanáticos fundamentalistas né mas eu acho que pelo menos as evidências as evidências comportamentais elas falam mais a nosso favor do que a favor deles né doutor Rodrigo olha tem abriu tantas janelas aqui que eu tô pensando em muitas outras conversas né a gente pode quem sabe fazer uma série sobre a vida né sobre a complexidade sobre o design inteligente tanta coisa interessante né mas muito obrigado viu por aceitar o convite aqui para esclarecer esse ponto sobre a tal da fosfina em Vênus e o exagero midiático né em torno do assunto obrigado e que Deus continue abençoando a sua família a sua vida e a sua carreira também né como defensor da boa ciência da verdadeira ciência tá bom ótimo eu agradeço muito Michel pelo convite estou sempre à sua disposição pode contar comigo muito obrigado e a disposição do nosso criador né é isso aí é tudo pra ele e por ele né amém Rodrigo um grande abraço um abraço a você também que acompanhou essa nossa conversa aqui fique com Deus com o nosso grande criador Rodrigo muito obrigado viu meia hora assistindo mas acho que valeu a pena foi mais de meia hora eu nem olhei acho que sim mas está tudo certo foi muito bom tá bom depois você edita aí qualquer coisa dá uma cortadinha mas acho que nem vai precisar foi fluiu muito bem fluiu muito bem lógico bom sábado pra vocês pra sua família tá bom pra vocês também Michel e pro seu pai aí imagino que a situação está difícil nós estamos orando muito como eu disse sempre nos nossos cultos familiares e de oração também na igreja eu imagino que a situação esteja emocionalmente pra vocês está na barra é do ponto de vista médico realmente perspectivas bem bem ruins mas nós cremos um Deus Todo-Poderoso seguimos nessa esperança mas também entregamos o caso nas mãos de Deus e ele é que sabe o que é melhor pra nós e pro meu pai também eu sei que a gente é meio egoísta como ser humano a gente não quer que as pessoas vão mas eu acho que a gente pode pensar a gente deve pensar tentar pensar assim né mais na esperança de revê-lo sim na eternidade porque vai ser a eternidade do que pequenos instantes passageiros aqui neste mundo verdade eu tenho orado mais no arrependimento na entrega dele do que sim o restabelecimento da saúde a maior preocupação sem dúvida é essa muito obrigado mesmo pelas orações tudo de bom pra vocês grande abraço feliz sábado até logo tchau 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 Obrigado.